Sabendo que Sulu era rival de Puff Daddy e de toda a costa leste, incluindo Biggie, Pac aceitou a oportunidade e aceitou... Cara, isso aqui parece história de filme, mano. Cara, isso é roteiro... Ô, Spike Lee! Sai de trás das câmeras, Spike Lee! Vamos lá, então? A treta fatal entre Tupac e Biggie, decifrando Hit Me Up, a história por trás da Diz. Importante lembrar que aí no meu canal no YouTube já temos aí a história de como aconteceu, de como eles surgiram, como aconteceu a briga entre Biggie e o Tupac. Tem o decifrando Hit também da música do Big, né? Who Shot A também tá aí no canal. E agora, pra finalizar, temos o react aqui do bom canal Decifra Hit da... Se não a maior top 3 disso da história do rap. A música Hit Me Up do Tupac. Vamos embora. Peguem suas armas quando verem Tupac. Chamem a polícia quando verem Tupac. Quem atirou em mim não terminou o trabalho. E agora, vocês sentirão a fúria de uma ameaça. Vamos acertá-los. O que você acabou de ouvir não são apenas letras de rap, mas sim uma ameaça real. Palavras que foram escritas e ditas com o puro ódio de quem se sentiu traído pelo próprio amigo. Essa música foi o ápice da maior treta de rap da história. E que literalmente acabou causando a morte de duas lendas do rap. Hoje vamos revelar todos os detalhes por trás da música Hit Em Up de Tupac. E explicar como a letra se relaciona com a treta, a vida e a morte de Tupac e Notorious Big. Eu sou o Guilherme e você está no canal Decifra Hits. Vamos para entender. Tupac e Big e como eles se conheceram. Em 16 de junho de 1971, nasce Tupac Shakur em Nova York. Seus pais eram revolucionários do Partido dos Panteras Negras. E os ideais de justiça social foram absorvidos por Tupac, que em 88 se mudou para a Califórnia. E em 89 começou a cantar rap, abordando temas como racismo, violência policial e gravidez na adolescência. Em 91, ele lançou o seu primeiro álbum de estúdio, Tupacalypse Now, que o deixou famoso por todos os Estados Unidos. E inclusive fez parte da trilha sonora do jogo GTA San Andreas. Caralhinho! Em 92, na outra ponta dos Estados Unidos, em Nova York, começava a surgir outra lenda do hip-hop, Christopher Wallace. Mais conhecido como Notorious Big, de 20 anos de idade. Apenas um ano mais novo do que Tupac. Mesmo com uma boa educação, criado por sua mãe, que era professora, ele se envolveu no crime muito novo. E aos 12 anos de idade, já vendia drogas. Apesar disso, na escola, ele começou a demonstrar um enorme talento para rimas improvisadas. E aos poucos, foi ganhando notoriedade pelo seu dom. Chegamos ao ano de 1993, o ano mais importante dessa história. Nesse ano, o talento de Big foi descoberto por um dos maiores produtores de hip-hop de todos os tempos. Sean James, mais conhecido como Puff Daddy. Assim, Big conseguiu um contrato na gravadora de Puff, a Bad Boy Records. No mesmo ano, Big, ainda em ascensão como rapper, viajou para a Califórnia, quando foi apresentado a Tupac Chacó, que já era um dos maiores rappers americanos. Big e Pac logo se tornaram grandes amigos, a ponto de Pac chamar Big para abrir os seus shows, dar diversas dicas de rap para ele, e inclusive oferecer a sua casa na Califórnia para que Big passasse suas noites. Caralho, cara, essa cena... E teve problemas. Pac era tão influente que chegou a apresentar a Madonna para ele. Só que tudo isso tinha uma segunda intenção por trás, e um preço que Tupac iria ter que pagar. Sean Jack era associado a Jimmy Henchman, um traficante magnata da indústria da música que estava de olho no talento de Tupac, e estava disposto a pagar o preço que fosse para levar Pac para sua gravadora. Sean Jack então começou a pedir para Tupac assinar com Henchman, mas Pac, conhecendo a fama de Jimmy, recusou todos esses pedidos. A partir daí, as coisas começaram a ficar complicadas para Tupac. Em novembro de 93, Pac ficou com uma mulher chamada Ayanna Jackson numa boate, e quatro dias depois, ela estava num quarto de hotel com Tupac e mais alguns homens, incluindo Sean Jack. O que aconteceu naquele quarto, só quem estava lá sabe, Mas o fato é que Ayanna Jackson acusou Tupac e seus amigos de terem a estuprado naquela noite. Com a acusação, Pac tem sido uma grana violenta com advogados, e nesse momento passou a considerar uma proposta de Jimmy Henchman, que ofereceu uma grana para Tupac gravar uma música para ele no Quad Studios em Nova York. E no dia 30 de novembro de 94, Tupac foi até esse estúdio com mais três amigos. Chegando lá, o primo de Notorious Big, que é o rapper Little Seas, viu Tupac e disse para ele ir até o saguão e pegar o elevador, porque Big e Puff estariam lá no estúdio e queriam falar com ele. Ao chegar no saguão, Pac foi abordado por três caras vestidos com uniformes camuflados. O que é uma série de Netflix? Eu tô ligado. Eu vou assistir essa série aí, mano. Foi baleado cinco vezes e depois roubado e espancado enquanto ainda estava caído. Após se fingir de morto e ver que todos foram embora, Tupac conseguiu se levantar, entrar no elevador e ir até a sala onde estavam Big e Puff. Tupac mais tarde revelou que, antes de desmaiar, ele conseguiu ver nos olhos de Big e Puff que eles sabiam de tudo e que ele tinha caído numa emboscada. A partir daí, começava a surgir a treta entre Tupac e Notorious Big. Poucas horas depois... Cara, mas eu vou te falar, mano. Primeiro pausa que eu dou, hein? Eu acho que é meu recorde, tá? Primeiro pausa em seis minutos só. É impossível pro Tupac não levar pro coração. Tipo assim, era impossível, mano. O Big não faria isso? Pô, Deus. Sinceramente, mano. E eu tenho... Pô, eu sou um grande fã do Big, né? Tenho um quadro dele aqui em casa. Mano, muitos acreditam que o Big foi... E é o que eu acredito também. Que o Big foi enganado pelo Diri, tá ligado? Tipo assim, foi usado como bode. Uma peça no tabuleiro. Pô, mas é difícil dizer pro Tupac... Olhar na cara desse negrão e ele falar... Mano, eles não têm nada a ver com isso. Eles não sabiam. Ninguém que tava lá sabia. Era só o Richman... É só o Richman mesmo que queria fazer isso contigo, tá ligado? Pô, mano. Difícil, mano. Eu, no lugar do Tupac, eu também acharia que o Big e o Diri sabiam, tá ligado? Eu acharia que todos que estavam ali sabiam. E é isso, tá ligado? Difícil, tipo assim, eu não consigo não culpar o Tupac de não pensar nisso. E aí foi o que o maluco falou aí, ó. O Pac passa por esse problema no quarto com a moça e depois recebe uma proposta dessa gravadora, desses caras, pra salvar a carreira dele. Pois é, né, mano? Curioso. Curioso, né? Tem uma parada que o Big falou pro Pac não se envolver com eles? Cara, curioso, cara. Depois de sair do hospital, Tupac foi de cadeira de rodas direto pro tribunal pra receber sua condenação pelo estupro de Ayanna Jackson. Na cadeia, Pac já estava desconfiado que Jimmy Henchman e Rayshan Jack tinham armado tudo isso contra ele e que Big e Puffy sabiam, mas não o avisaram. Além disso, Rayshan Jack, mesmo tendo sido processado pelo mesmo crime, teve o seu julgamento à parte e foi liberado. E a única forma de ele ter conseguido isso seria colaborando com a polícia contra Tupac. A partir daí, Pac... Pois é, tipo assim, como que o cara não foi condenado se estavam todos no mesmo quarto? No mínimo. A mesma condenação. ...que se sentiu traído e passou a desconfiar de muita gente. Isso explica a sua linha... I ain't got no mother fucker, so I fuck you... ...no início de Hit Em Up. Pra piorar a situação, alguns meses depois de Pac ser preso, saiu uma nova música de Big chamada Ruchacha, que significa algo como quem atirou em você, em tom irônico, e que apesar da letra não citar nomes, Tupac imediatamente tomou essa música como uma afronta, e pra ele que já estava paranoico com Big, essa foi a gota d'água. Em resposta, Pac começou a escrever a música Hit Em Up, enquanto ainda estava na cadeia. E nesse momento, quando Pac estava mais paranoico, com amigos se afastando e cheio de sentimentos de vingança, um homem se ofereceu a pagar a fiança de 1.4 milhão de dólares pra tirar Tupac da cadeia. Pô, cara, inclusive, aqui no meu canal no YouTube, né, você que tá vendo aí o corte, tem um vídeo explicando toda a história aí do Shug Knight, como que ele se envolveu com esses caras, Jiri, enfim, todos esses caras. Tem um vídeo só dele, né, de todas as tretas e todas as merdas que ele se envolveu. Isso aí é bandidaço, isso aí é bandidada, bandidaralhaço da bola. Tem esse vídeo também aí no canal. Caralho, cara, essa foto, tipo assim, não sei se era... Essa foto parece ter saído direto de um teatro, tá ligado? Tipo assim, essa foto é uma foto extremamente caricata, tá ligado? Caralho, é muito doido. Pô, uma loucura essa foto, pô, sério mesmo. Tipo assim, o Tupac, ele é bonito pra car... Tipo assim, ele não é gato, ele é bonito pra caralho. Ele tinha o que era necessário. Da aura do hip-hop, do cinema, da oratória também, tipo assim, tinha tudo, mano. Tinha tudo. É uma loucura. Vamos botar aqui essa parte, porque eu pausei algumas vezes sobre isso, tá? Pra nós, basta saber que ele era um cara muito truculento e perigoso, mas que sabia se apresentar de maneira civilizada e sutil quando necessário. E foi assim que ele abordou Tupac, oferecendo pagar sua fiança em troca de um contrato no qual Pac deveria lançar três álbuns pra gravadora de Sub. Olha isso. Sabendo que Sub era rival de Puff Daddy e de toda a costa leste, incluindo Biggie, Pac aceitou a oportunidade e a... Cara, isso aqui parece história de filme, mano. Cara, isso é roteiro... Ô, Spike Lee! Sai de trás das câmeras, Spike Lee! Inclusive, a gente já viu essa história do Easy E, né, mano? Com o Shug Knight. Assim, como que ele pode estar envolvido na morte do Easy E? Também tem um vídeo aí no canal reagindo a essa história. Só tu olhar aí na playlist aí de músicas que tem de todas essa galera aí. Os Fora da Lei! Os Fora da Lei! A partir dos alvos que Tupac ataca nessa música. Começando com Notorious Big. Em diversos trechos... Pô, moleque... Caralho! Ultimamente, essa música, ela subiu muito... Pô, acho que todo dia eu tô escutando essa música. Tipo assim, de uns três, quatro meses pra cá, eu acho que todos os dias eu tenho escutado essa música. Sério mesmo. Pelo menos de dois em dois dias eu escuto essa música. Isso é fato. Vou deixar só um pouquinho dela, tá? A gente não vai ver tudo, não. Olha essa porra, cara. Olha isso, cara. Caralho! Duas prostitutas do rap. Peguem suas glocks quando verem Tupac. Caralho! Caralho! Ele casualmente falando. Eu nem sei porque eu fiz essa porra aqui. Vocês nem estão no meu nível, porra. Eu fiz só pra gastar mesmo, porra. Porra, porra. Eu nem vou falar mais nada. Vou deixar meus cria cantar aí. Canta aí, meus cria. Tipo isso que ele falou, tá ligado? Leia esse porra que eu tô cantando. Deixa meus cria cantar. Canta aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vou deixar meus cria cantar. Canta aí, canta aí, canta aí. Cara, a aura dessa música é algo surreal. Tipo assim, de tudo que vocês estão acompanhando na minha live, todas as histórias que a gente tá vendo desse assunto. Pô, e aí tu vai vendo tudo culminando e tal. Tudo se explicando. Tudo se encaixando. Todas as teorias falando. Caralho! E olha que a teoria, de fato, pode fazer muito sentido. Tipo assim, a aura dessa música, ela vai subindo. Ela vai crescendo, já parada. Tipo assim, caralho, o maluco tinha que ter... Desculpa as meninas que estão na live. Pô, o maluco tinha que ter uma pica muito grande, filho, pra soltar essa música. Gente, agora é o que você sabe, tá ligado? Caralho! E aí tu volta na música pra ver de novo. Tu fala, caralho! Mano, é surreal o tanto de gente que esse cara comentou nessa música. Todo mundo meio que sendo citado no caso do Diri, do Jay-Z, de geral, tá ligado? Tipo assim, ele saiu com um ódio surreal que não se explica, mano. Tipo assim, saiu... Não tem como, mano. Olha isso, cara! Big, se lembra quando eu deixar você dormir no meu sofá e você implorando pra sua cadela deixar você voltar pra casa? Olha essa porra! Cara, eu não trabalhei aí pra nada, cara! Cara, todos os guerreiros que estão aqui comigo, todos vocês que estão acompanhando essa treta, não só de hoje, não só de ontem, mas há três meses, vocês nunca mais na vida de vocês vão ouvir essa música de uma maneira normal, tá? Vocês vão ouvir, caralho, mano. Assim, a todos esses momentos, tá ligado? Que a gente tá vendo essa história, mano. E aí a gente volta pra essa música, a gente volta várias vezes nela, ela toca diferente, tá ligado? É surreal, mano. É surreal, sério mesmo, mano. Vamos ver. Vamos ver agora aqui, decifrando a letra, né? Que é importante. Eu nunca... Eu não sei... Tipo assim, eu vi ali vários caras que foram citados, mas eu não sei detalhadamente a história por trás dessas letras, né? Tem... Olha isso, cara. Olha esse negro, cara. Caralho. Olha isso, cara. Caralho. 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 Big roubava suas batidas, e então, ele usou alguns elementos das músicas de Big em Hit Em Up, uma forma sarcástica de atacar o Big com suas próprias obras. O rapper EDI Min, que canta o quinto verso de Hit Em Up, confirmou essa informação numa entrevista pro Vlad TV em 2015, dizendo que Pac encontrou com a esposa de Big, a Faith Evans, que, aliás, na música ele diz que pegou. That's why I fuck your bitch, you fat motherfucker, e mostrou pra ela esse rap que ele tava fazendo pra atacar o Big, que usava como base a batida de uma música de R&B chamada Don't Look Any Further. EDI acredita que Faith tenha corrido pra contar pro seu esposo, e assim, Big tentou se antecipar e lançou essa batida antes na faixa Get Money. Mas Tupac já tinha previsto essa jogada, e a versão que ele mostrou pra Faith era apenas uma demo de Hit Em Up. Pac já havia preparado uma versão alternativa, que é a que conhecemos hoje. Nela, Pac zoou Get Money de Big, ao colocar um áudio com a voz da Faith Evans, falando Take Money durante o refrão. Que isso? Cara, e o maluco tava muito à frente do tempo, mano. Sério, meu. O maluco tava muito à frente do tempo, mano. Surreal. O termo era esse. O termo era esse. Nós amassamos. O termo era esse. Tem que fazer. Tipo assim, o cara sabia o que ia acontecer e estava antecipa esse caralho, mano. O cara... Nossa. Cara, surreal. Surreal essa parte. Sério mesmo, radical. Tem que deixar eu voltando pra eu ouvir isso de novo. É simplesmente surreal essa parte, velho. Que eu não sabia. Música ele diz que pegou. Caralho. Meu Deus, mano. Pac já tinha previsto essa jogada e a versão que ele mostrou pra Faith era apenas uma demo de Hit Em Up. Pac já havia preparado uma versão alternativa, que é a que conhecemos hoje. Nela, Pac zoou Get Money de Big ao colocar um áudio com a voz da Faith Evans falando Take Money durante o refrão. Caralho, meu filho. Além disso, Pac zomba imitando o refrão da música que Big estava gravando no dia do atentado do Quad Sturios. Caralho, não tem como. Não tem como, maluco, era um gelo, porra. Não tem como. Não tem como, porra. Que é isso? Não tem como, mano. Caralho, é surreal, cara. Caralho. E é claro que não podia faltar uma referência à infame música Ruchatia de Big. Na linha Frank White precisa levar uma surra por fazer armadilhas. Frank White é um dos apelidos de Notorious Big, pois esse é o nome do chefão traficante no filme O Rei de Nova York. Já que Notorious Big era tão influente na cidade que nada acontecia sem ele saber. Por esse motivo, Tupac ficou com tanta raiva de Big e nunca acreditou quando ele dizia que não sabia quem armou pra ele no Quad Sturios. Na música, eles também chamam o Daddy de fracote e no final Tupac diz. Isso faz referência a um evento ocorrido no dia 29 de março de 96, na Soul Train Awards. Uma premiação na qual teve a presença de Tupac. Temos que assistir essa. E segundo o rapper E.D.I. Min, quando Tupac chegou no local, ele chegou encarando seus inimigos. Big e Leocise apenas encararam de volta, mas Puffy Daddy logo vazou dali, pulou no seu ônibus e desapareceu rapidamente. Tupac também aproveitou sua ira em Hit Em Up pra atacar alguns rappers aleatórios que nada tinha a ver com Notorious Big e toda essa treta. Mas que tinham lançado músicas atacando Tupac de alguma forma. Um deles foi Tino Excel, que ganhou fama por ver Tupac em uma música enquanto ele ainda estava preso, dizendo que ele estava sendo estupido na cadeia. O outro foi a dupla Mob Deep, que citou a expressão Tug Life em uma música. E por algum motivo, Tupac achou que ele estava sendo desrespeitado. Pois Tug Life é uma filosofia que Pac estava promovendo na época. Apesar de Mob Deep ter negado a intenção de ofender, Pac atacou a dupla em um ponto bem sencillo. Eu estalei aí, velho. Ah, é? Mob Deep? Não tem um de vocês que tem anemia ou algo assim? E aí, o que é isso? E vai acabar tendo uma convulsão ou um ataque cardíaco. Melhor se afastar da gente antes que vocês se arrebentem. Caralho! Um dos integrantes, o Prodigy, passou a vida lutando contra uma doença genética muito dolorosa, chamada anemia falciforme, que causa a deformação das células sanguíneas. Em 20 de junho de 2017, Prodigy estava internado devido à doença, quando veio a falecer. Além desses rappers, Tupac ofende a Bad Boy Records e toda a galera de Notorious Big, conhecida como Junior Mafia. Especialmente, a rapper Lil Cam e o Lil Cesar, o primo de Big, que atraiu Tupac pro saguão no dia do tiroteio do Quad Studios. A maioria das ofensas são meros xingamentos e não faz sentido passarmos a explicação linha por linha. Agora, vamos entender como Tupac e Big morreram e o que se sabe hoje sobre a morte deles. O dia que Tupac assinou o contrato com... Ah, ele é muito bonito, velho. Surreal. Olha essa porra, mano! Esse maluco, esse... Porra, esse chugnat não tá puro, mano! Caralho, olha isso aí, cara! Porra, até arrepia, que isso, irmão! Caralho, parece até o próprio mochila de criança sentado no colo, porra, no ombro do Tupac, filho! Porra, brincadeira um bagulho desse! Porra, parece o próprio sete pele nas, porra, nas costas do Tupac, filho! O próprio camunhão, o próprio pata rachada! Deu a meia livre! Deu a meia livre! Caralho! Assinou um contrato com o diabo, até porque, Sug era membro da gangue dos Bloods e era conhecido por muitos como o diabo do terno vermelho. E após a entrada de Tupac para a gravadora de Sug, a Death Row Records, Pac começou a gravar raps com menos críticas sociais e com mais agressividade do que ele costumava fazer. Caralho! E o cara que matou o Jake era um segurança de Puff Daddy. A partir daí, a treta entre a Death Row e a Bad Boy Records começou a escalar de forma descontrolada. Em dezembro de 1995... Perceberam? Perceberam como o Puff Daddy, ele simplesmente está ali? Simplesmente ele... Ele sempre está ali! E o cara que matou o Jake era um segurança de Puff Daddy. A partir daí, a treta entre a Death Row e a Bad Boy Records começou a escalar de forma descontrolada. Em dezembro de 1995, a Death Row deu uma festa de Natal em Hollywood. Um promoter e amigo de Puff Daddy estava nessa festa. E quando o Sug soube disso, levou o cara para um quarto isolado e começou a pedir o endereço de Puff Daddy e da mãe dele. Quando o cara se recusou, ele foi brutalmente espancado e forçado a beber urina num copo de champanhe. Puff Daddy ficou sabendo disso e logo se adiantou, contratando um segurança da Gangue dos Crips para proteger a Bad Boy Records. O nome desse segurança era Keith D. E ele é uma peça fundamental para entendermos a morte de Tupac. Maldito homem que acredita no homem! Keith D. era tio de Orlando Anderson, um membro da Gangue dos Crips, que em julho de 1996, roubou o medalhão de um dos seguranças da Death Row, o Trevon Lane, num shopping da Califórnia. E isso nos leva ao dia do assassinato de Tupac. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac, Suge Knight e toda a equipe da Death Row foram a Las Vegas para ver uma luta de Mike Tyson na arena MGM. E adivinha só quem estava lá na mesma noite? Orlando Anderson, o cara que roubou o medalhão da Death Row. Após a luta de Mike Tyson, mais precisamente às 20h49, Trevon Lane, o segurança que foi roubado, viu Orlando passando pelo hall da MGM e foi avisar Tupac. No mesmo instante, Tupac, Suge e toda a equipe da Death Row partiram para cima de Orlando e o espancaram na frente de todo mundo. Depois disso, Tupac saiu com seus amigos em direção a boate 662 de Suge Knight, mas nunca chegaram lá. Pois ao saírem do MGM, Orlando Anderson chamou... Ah, eu vi ali mais cedo o cara falando ali, ó. O Tupac também não se ajudou nessa história toda, pô. Assim, não tô dizendo que ele mereceu, né? Obviamente. Mas, pô, a grande verdade é que ele tava procurando uma merda pra vida dele de forma até urgente, tá ligado? Tipo assim, o maluco roubou a corrente do cara e aí os caras, caralho, o maluco roubou ali, vamos espancar ele. Tipo assim, eu não acho que foi isso que motivou a morte do Tupac, obviamente, né? Como eu já falei. Mas ele tava buscando um contato, né? E o contato veio, né? Ele tava flertando o caminhão até um tempo, né? Mas nunca chegaram lá, pois ao saírem do MGM, Orlando Anderson chamou o seu tio Keith D e mais dois amigos da gangue dos Crips pra irem com tudo pra cima da BMW 750i preta, na qual estavam Suge Knight na direção e Tupac Shakur no banco do carona. Às 22h55, a BMW parou num sinal vermelho e um paparazzi tirou uma foto que logo depois seria conhecida como a última foto do Tupac em vida. As 23h15, o carro para em outro sinal na avenida em frente ao Hotel Maxime, quando um Cadillac branco para logo ao lado. No banco do carona estava Keith D, que portava uma Glock .40. Ele passou a arma pra DeAndre Smith, que ficou com receio de atirar. Então, Orlando Anderson pegou a Glock e disparou 13 vezes contra Tupac, dos quais duas balas acertaram o seu peito, uma no braço e uma na coxa. Suge Knight foi apenas acertado por estilhaços e ficou bem. Já Tupac foi levado... Caralho, mas não tomou nenhum tiro! Caralho, mas não tomou nenhum tiro! No ano de 97, após Big dar uma mega festa que foi fechada pelos bombeiros por superlotação, ele entrou em seu carro e saiu em comboio junto com associados da Junior Máfia. À meia-noite de 45, o carro da frente onde estava Puff Daddy e seus seguranças, atravessou um cruzamento, enquanto o carro de trás... Maldito homem que acredita no homem! Nem sempre ele, mas sempre ele, né velho? Onde estava Big, teve que parar no sinal vermelho. Nesse momento, se aproximou um Impala SS de cor escura e parou do lado do carro do Big. Havia apenas um motorista nesse carro e ele colocou uma pistola 9mm pra fora da janela, disparou 4 vezes contra Notorious Big e sumiu logo em seguida. Apenas 30 minutos depois, Notorious Big foi declarado morto. As investigações sobre as mortes de Tupac e Big nunca foram concluídas e os crimes seguem sem punição. De qualquer forma, contaremos agora a teoria mais aceita até o momento e a que faz mais sentido pra maioria das pessoas envolvidas e para os fãs. Tupac provavelmente foi morto por Orlando Anderson como vingança pelo incidente após a luta de Mike Tyson, o que não exclui outras motivações, já que muita gente se beneficiaria com a... Pô, vocês acham realmente que o cara simplesmente matou Tupac porque ele apanhou ali? Porra, mano. Caralho. Acho difícil, mano. Embora isso tenha motivado, pode ter acelerado, né? Nem fudendo que foi isso, né? Com a morte de Tupac, mas devido ao burburinho da mídia na época, a desconfiança do público caiu apenas sobre Notorious Big, que provavelmente só queria ficar na dele, fazer rap e não se comprometer com caras perigosos. Orlando Anderson foi assassinado em 98, mas seu tio Keith D. ainda está vivo e em 2018 ele confessou a participação deles dois no assassinato de Tupac, segundo ele, a mando de Puff Daddy, que até hoje nega as acusações. Cara, maluco, confessou, filho. Puff Daddy mandou. E aí? E até hoje tá esperando o Pix, né? Que até hoje tá esperando o Pix. Puff Daddy mandou o Pix. Em 2021, Phil Carson revelou que a investigação sobre a morte de Big só não foi pra frente, pois o caso foi acobertado por policiais corruptos da polícia de Los Angeles, como os policiais Kevin Gaines e David Mack, que também são membros da gangue dos Bloods e estavam agindo em conluio com Suge Knight. E apesar da mãe de Big, Voleta Wallace, ter processado a cidade e a polícia de Los Angeles pela morte de seu filho, o caso foi encerrado em 2010 sem solução. E você, acha que faz sentido essa teoria? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Caralho, mano. Pô, existe o mundo... Pô, deixa eu voltar ali naquele quadro. Pô, existe o mundo do Puff Daddy saber e ter se adiantado naquela noite? Ter respingado no Big ou não ter avisado o Big? Ou ter usado o Big pra isso? Existe o mundo? Ou o cara só errou o carro mesmo? E aí ficou por isso mesmo? E aí o Shug Knight falou, ah, acho que eu vou ficar com esse... Peguei o Big, tá bom. Pô, Deus me livre. Tô falando aqui. Era pro Puff Daddy mesmo e aí ele... Ah, velho, beleza. Tá bom aqui. O Puff Daddy usou o Big de bucha? O que eu acho? Vamos lá. Eu acho que existe o mundo disso ter acelerado a morte do Tupac que já ia acontecer. Então, tipo assim, o que pode ter acontecido aqui nesse caso? Pô, o Tupac está aqui. Tipo, alguma coisa assim. Vamos acelerar isso. Vamos fazer isso logo. E aí o Puff Daddy, nesse caso, pode ter dado o aval. Bom, vamos usar isso como motivação. Não vai ter nenhuma outra investigação. Porque a motivação vai ser essa treta aí. Então vá lá e faz, tá ligado? Tá liberado. Tá dado o aval. Porque, mano, vou falar uma parada pra vocês que talvez vocês não saibam, né? Eu acho que alguns sabem, mas alguns não sabem. Não tem como acontecer uma morte dessa em Las Vegas ou em nenhuma cidade. Tipo assim, morte que eu tô falando assim, de gangue, tá? Gangue se envolvendo. Não tô falando de um cara que vai assaltar um cara qualquer na rua, não. Não tem como acontecer uma parada dessa sem os chefões saberem, tá? Ponto final. Não tem como acontecer uma parada grande sem o aval de quem manda e quem desmanda na cidade. O que eu tô falando aqui, nesse caso específico, das gangues. Não tem como os Bloods ou os Creepers saberem que ia acontecer um drive-by desse. Drive-by é um carro chegar e atirar em outro. Sem ter o aval de pode fazer ou não pode fazer. Não tem como, pô. Tá ligado? Então, assim, ainda que se você acredita que o Tupac morreu porque eles bateram no maluco naquele dia, esse maluco Orlando e o Keith G provavelmente ligou pra quem tava comandando as gangues na época. E, nesse caso, o que muitos acreditam era o Pofi Dery. Ainda que fosse assim, pô, a gente quer pegar o cara aqui porque o cara bateu no meu sobrinho. Então, ele, o Pofi Dery ou a galera que comandou ouviu isso e falou, hum, acho que é a hora, hein? Eu acho que vai casar. Vamos juntar a fome com a vontade de comer. Pode ir lá. Pode finalizar. Tá ligado? Deu o aval. Então, talvez fosse uma coisa que ele já queria fazer e aí surgiu isso e ele foi lá e deu o aval pra fazerem, tá ligado? Ah, acredito que tenha sido isso. Ou não. Viajei. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que ele queria fazer. Surgiu um motivo pra alguém fazer. Era o álibi perfeito. Ele foi lá e deu o aval pra fazerem. Eu acho que é isso, né? Pô, mano. E sobre o Big, sobre a morte do Big, eu acredito muito. Pô, é impossível. Gente, o que eu vou falar é um absurdo, tá? Mas se bota, pensa um pouquinho como um cara de gangue. Como um cara desse. Depois que acontece um bagulho desse com o Tupac, que você acha realmente que os contatos do Puff Daddy e da gangue, né? Da Costa Leste não estava, todos esses seis meses, imaginando que um bagulho desse ia acontecer. E, tipo assim, duplicando, triplicando, triplicando a segurança e os contatos e os matadores de aluguéis, telefone tocando. Pô, quando alguém vai ser contratado, quando alguém vai tentar alguma coisa. Tu acha que esses caras, tipo assim, não triplicam isso? No mínimo. Os contatos, tá ligado? Óbvio. Agora, aí eu te pergunto. Pô, tu acha que o Puff Daddy... Aí você começa a pensar. Não sabia de uma contratação do Shaggy Knight ou de alguém que poderia fazer uma parada dessa? Ainda mais no evento, entre aspas, público, né? Não é uma parada, tipo assim, pô, vou ali no McDonald's, vou voltar? Que aí é mais difícil de saberem quando o cara vai se deslocar? A gente tá falando de um evento. Todo mundo sabe onde o cara vai estar, tá ligado? Pô, todo mundo sabe quando vai acabar, quando o cara vai sair, quando o cara vai chegar. Porra. E aí o cara fica muito mais no holofote, tá ligado? Então assim, pô, pensa no quanto esse cara pode ter se antecipado ao que o Shaggy Knight ia fazer. Ou tava planejando fazer, tá ligado? Ainda mais na costa oeste, é verdade, ainda tem isso. Tipo assim, óbvio que o cara sabia que ia ser uma oportunidade. Pô, o cara vai estar aqui, a gente tem que fazer essa noite. E aí você tem que se perguntar. Ele fez de propósito deixando o Big pra trás? Ele não melhorou a segurança? Não botou vários carros com o cara? Ou botou um cara, sei lá, num carro blindado? Ou qualquer coisa assim. E aí eu acho que, o que eu sempre pensei sobre essa treta é que, acredito que o Pofi... Agora vai aqui, eu, tá? Acredito que o Pofi Dere sabia que seria uma oportunidade que o Shaggy Knight poderia aproveitar. Porque era uma noite na costa oeste. E era uma parada que, tipo assim, que certamente ele tentaria alguma coisa. E aí, mano, tipo assim, deixou o cara como isca, mano. Sem muita proteção. Eu acho que é meio que isso. Tipo assim, aqui não tem mistério. Ninguém fala do motorista que para ensinar o 22 horas da noite? Pô, os caras traficam um monte de coisa, fazem um monte de coisa errada. E aí, porra, tá com medo de multa de trânsito? Aqui no Rio passou das 20 e eu não paro mais no sinal. Tchau, tchau, tchau.